O estilo country tomou conta dessa passarela neste final de semana no North Shopping Barretos. 18 candidatos, sendo 11 homens e 7 mulheres, disputavam a edição 2014 do concurso Mister Rodeio Brasil e Musa Nacional do Rodeio. O evento contou com inscritos de várias partes do país. Estados como Amazonas, Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, dentre outros locais, mandaram seus representantes. Depois da moda country, os candidatos desfilaram à moda praia. Simpatia, beleza e desenvoltura marcaram esta primeira etapa do concurso. Na sequência, os jurados tiveram a difícil missão de escolher apenas cinco candidatos de cada categoria para a tão sonhada disputa da faixa do primeiro lugar. Cinco representantes das categorias feminino e masculino foram escolhidos. E para definir a nota final dos jurados, os candidatos aos títulos de Mister Rodeio Brasil e Musa Nacional do Rodeio passaram pelo teste de desembaraço. Depois de avaliados em mais esta prova, os vencedores da noite foram anunciados e conhecidos através do voto ao vivo. E com o título de Musa Nacional do Rodeio, Natália Bichuete, da cidade de Tabapuã, interior de São Paulo. E David Alexandre, de Minas Gerais, recebeu a faixa de Mister Rodeio Brasil. Eu pedi muito adeus a essa faixa porque eu estou nesse caminho agora como modelo e Mister agora. E eu pedi muito adeus para me conceder mais esse trabalho para poder abrir mais portas para mim. É um prazer inexplicável, gente. Estou muito feliz e eu tenho certeza que eu vou honrar essa faixa. O maior carinho, esse título para mim foi sem explicação. Emocionado, o produtor Milton Figueiredo falou do sucesso do evento e agradeceu a todos que apoiaram o concurso. Olha, realmente estou muito emocionado porque foi muito difícil realizar. Vários apoiadores na última hora deixaram a gente na mão. Mas graças a Deus, eu tenho muita fé em Deus e ele honrou a fé que eu tenho nele. E eu espero que seja um sucesso, quer dizer, que o Mister Yamuz repita o sucesso que foi o Lucas e a Injo ano passado. Então agradeço a todos os apoiadores. Lucas Bov, Mister Rodeio Brasil 2013, comentou que este título impulsionou sua carreira. Ele espera colher mais frutos. Me agregou em muita coisa. Eu fiz três capas, eu saí na revista Caras, eu viajei bastante, conheci muita gente bacana. Eu fui para Roraima, fui para São Paulo. Quase todo final de semana, no meio do ano, eu estava em algum rodeio. Tinha um final de semana que eu tirava 900 fotos em um final de semana. Então, assim, falando profissionalmente, me agregou em muita coisa. Agora, pessoalmente, principalmente, vocês devem ter percebido na emoção que eu fiquei. Eu tenho certeza que foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Foi muito marcante na minha vida.